Esse é meu rio E o Satédi sempre inovando Uma leitura dramatizada O tema, Nelson Rodrigues Viúva por Honesta, direção Do talentoso Hugo Gróis Estive lá Esse é meu rio Divina Isabel Senhoras e senhores, o Satédi apresenta Viúva por Honesta, de Nelson Rodrigues A leitura dramatizada, direção Hugo Gróis, diretamente do Satédi Com a estrelíssima Abrindo o espetáculo, Sida Moraes Sida, que prazer encontrar você aqui hoje Começa a sua participação com Nelson Rodrigues Esse encontro de Viúva Negra com Nelson Rodrigues Bom, falar de Nelson Falar de um dramaturgo Em primeiríssimo lugar Uma pessoa que revolucionou Toda a cultura brasileira Ficou até arrepiada E a gente queima os dedos quando fala de Nelson Porque parece que ele está aqui No corpo da gente, na cabeça da gente Primeiro porque ele vê O teatro e a visão dele Através de uma fechadura Mas com uma lente de aumento Quer dizer que tudo que era pequenininho Passava desapercebido Ele coloca pra vocês Sida Moraes Nelson Rodrigues tinha frases célebres Mulher gosta de apanhar Você acha que mulher gosta de apanhar? Ai gente, eu acho que tem Algumas exceções Não é a minha, né? Eu gosto de bater E hoje nessa leitura Você será quem? Bom, eu vou fazer o prólogo Vou abrir o espetáculo É uma participação especial É com o maior prazer Eu vim a convite do SATED Do Rio de Janeiro E todas as vezes que ia precisar de mim Estarei sempre disposta Porque eu acho que a gente tem que divulgar Tem que exercitar A profissão de ator Porque ator sem atuar Não pode ser ator Fica largado E a gente tem que estar sempre se reciclando Com os jovens Com os mais velhos É, e aqui a gente tem um misto Nosso elenco tem jovens Tem pessoas Não digo mais velhos Mas tem pessoas com uma Experientes Uma idade É, uma idade madura Que a gente tem muito A ganhar com essa experiência Bom, por falar em ganhar Sida Moraes é incansável Você está no Gente Carioca estreou uma coisa nova Essa semana Que uma pessoa me falou O que foi? Ah, estreiei na rádio 98,7 Na www.radiopop.com.br É show da Sonamonte E onde se fala de tudo Fala-se de turismo Fala-se do dia a dia E fala-se de você É isso aí Falando em show Vamos falar exatamente o show Que vamos assistir agora Nelson Rodrigues É sempre um show Hugo Groz Ator, empreendedor Produtor Homem de carnaval E dirigindo agora Nelson Rodrigues Que está nas nossas entranhas Não é isso? Nas nossas entranhas Não, na verdade Não estou dirigindo Não é esse grande Feitio, não É uma verdade É uma leitura dramatizada Que o Satede Na pessoa do Jorge Coutinho Idealizou isso E a Leia Garcia Foi a coordenadora geral Então teve um ciclo De leituras muito bacana Onde vários atores Remidos Atores que não estavam Atuantes Tiveram a possibilidade De fazer essa leitura De participar De treinar De voltar para o mercado Então isso é bem interessante E nós temos aí Uma equipe bacana Um elenco Que a Marina A Dada O Délcio Gabriel Borges São pessoas maravilhosas Que estão Colocando para fora Que estão há muito tempo Fora do mercado E isso eu fico feliz Porque o Satede faz isso O Satede na pessoa Do Jorge Coutinho Sempre pensa no outro Está sempre pensando Num todo Na classe Isso que é muito bacana É a bandeira Do Jorge Coutinho Do Milton Gonçalves De toda a diretoria Então assim Hoje está sendo Esse evento Que nós temos aí Essa estrela maravilhosa Que é a Cida Moraes Que está dando Esse tchan que faz a abertura Para o Gente Carioca Também Eu queria muito agradecer A você A Daniel Ao Fernando Dando essa oportunidade Para que todo mundo Pudesse enxergar E ver No Brasil No Rio de Janeiro Essa leitura Que é Viúva Porém Honesto Do Nelson Rodrigues Aliás Você fez a sua também Doutor Sanatório Maravilhoso Bom Nelson Rodrigues Antes Causava furor E hoje Ele causa algum furor De que estilo Nelson Rodrigues Causa furor sempre Porque ele é peculiar Ele que começou Com essa história De coisas mais apimentadas Ô Gabriel Vem cá Dessas coisas Estou chamando aqui Aqui tudo é ao vivo Então é o seguinte Gabriel Bosch Vai dar uma palha Ele que começou Com essa coisa Com essa história Do sexo Da promiscuidade Nelson era isso Esse sexapil Então é bacana E o Gabriel faz Dentro dessa Viúva Porém Honesto Um grande personagem Na verdade Fale dois personagens Que ele vai falar Gabriel Bosch Fala aí Então Pra começar a fazer Nelson é sempre Uma responsabilidade Muito grande Ainda mais sendo Um jovem ator Eu já conheço Essa peça A Viúva E eu fui incumbido De fazer dois personagens Que é o Diabo da Fonseca Que é a personificação Do Diabo E o Dorothy Dalton Que é um crítico De teatro Que na verdade Ele foge do Sam E enfim Desenrola toda a história E ele acaba se casando Com a filha Do 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 dono do jornal Que é o Dr. JB E Só que na verdade Ele é gay Então assim Tem toda uma história Uma trama Em volta disso Em volta dela Que quando ele morre Ela resolve não sentar mais E aí o pai Descobre e fala Não Minha filha tem que sentar Todo mundo senta Menos minha filha E por quê? Então ele vai atrás disso E chama especialistas Enfim Aí tem toda essa Essa loucura Do nosso Nelson Pois é Você como jovem Você comentou aí A partir de que momento Você ouviu falar Sobre Nelson Rodrigues? Então na verdade Essa é a minha sexta peça De Nelson Você é um apaixonado É um apaixonado E a vida também me levou Eu já fiz o Beijo no Asfalto Com o Daniel Hertz Uma Susana Kruger É a Susana Amiguíssima Maravilhosos Os dois são Que montam ele perfeito E bota o dedo ali Vira ouro É incrível Sou muito fã do Dani Foi um dos meus primeiros Grandes professores Eu fiquei dois anos com ele Depois disso eu fiz Senhora dos Afogados Com direção da Alicia Sef Já fiz a Viúva Fiquei em cartaz no Teatro dos Quatro Com direção da Julia Grandes Enfim Fui conhecendo esse mundo O Nelson entrou na minha vida Acho que em 2011 Que foi quando eu conheci O Beijo no Asfalto Que eu fiz o Arandir E o Charles Fricks Ele fez o Amado Ribeiro Isso, exatamente E aí entrou na minha vida E depois que eu o conheci Como um grande transgressor Eu acho que foi aí Que eu me apaixonei Porque Eu fico imaginando Se o Nelson naquela época Transgrediu Porque ele colocava tudo De mais De mais excluído Da sociedade Ele trazia tudo pra cena Todas as coisas ruins Eu imagino o que seria O Nelson Rodrigues De hoje em dia Eu imagino Como você se tornaria Um Nelson hoje em dia E eu acho que seria Um movimento inverso Seria você trazer justamente As coisas que estão esquecidas Seria você ser Extremamente conservador Que isso seria A transgressão De hoje em dia E não vamos transgredir No momento Vamos apenas assistir A leitura E já vai começar Obrigado O grande diretor Hoje O Hugo Não esqueça da gente Queremos fazer leituras Trabalhar Que Nelson Rodrigues É eterno Inclusive gente carioca Vai apoiar isso Que eu vou falar com o diretor Daniel Te prepara Que eu vou lá Bater um papo com você Nós vamos fazer essas leituras Sempre aqui no Saté Pelo menos uma vez por mês Mais uma vez Obrigado gente carioca Obrigado Fernando Obrigado Cida Obrigado galera Beijo grande Saúde paz É isso aí Vamos em frente Porque a leitura Já vai começar É tido como o mais influente Dramaturgo do Brasil Veio a falecer Em 1980 Nelson Rodrigues Escreveu 17 peças teatrais Entre elas Valsa número 6 Algo de família Perdoa-me por me trair Os sete gatinhos Bonitinha mais ordinária O beijo O beijo no asfal Boca de ouro Toda nudez Será castigada E agora Iremos Assistir Viúva É interessante É interessante A gente tem que mostrar O outro lado também Então a gente se caracteriza E é interessante Muito, muito, muito interessante Eu gostei bastante Nelson é apaixonante Muito, muito Porque ele vai Ele volta E esse texto É um texto que O pessoal de teatro Conhece bem Mas é pouco conhecido E é um texto limpo Sem palavrões É uma coisa Que é bem Diferente Uma obra de Nelson Rodrigues É difícil Estudou muito Ensaiou muito Pouco Pouco Eu estava Uma pilha Esse visual é teu É Idealizou Sim Doutor E a manchete Doutor Ai, manchete Onde devo Pôr o país Para Põe o país Delgacete Quem é Nelson Rodrigues Para você Nelson Rodrigues É aquele autor brasileiro Né Que tão bem Falou Da alma humana Dos sentimentos Dilacerados Do ser humano Especialmente Na família Na família dele Ele retratou muito bem Esses conflitos Familiares Emoções dilaceradas O ódio profundo O amor profundo A questão do sexo É bastante O amor reprimido O sexo reprimido As frustrações Os desejos Enfim Esses sentimentos Mundanos Né Ele retratou tão bem Os personagens São maravilhosos São muito bem criados Muito bem compostos É isso É o nosso grande autor Brasileiro Ler Nelson Para você É o que? Ler Nelson É um prazer Mas melhor ainda É interpretar Nelson Eu fiz o Anjo Negro Também do Nelson Rodrigues Essa peça maravilhosa Fazia o protagonista Ismael Nelson Rodrigues Permite ao ator Mergulhar Profundamente Na alma humana O texto dele Já está tudo ali escrito Não tem tanto O que estudar É mergulhar É entender Cada Cada frase Cada pensamento Ali Exposto na peça E botar pra fora Muito obrigado Obrigado a você Fernando Um abração Gente carioca Sempre acontecendo Em todos os lugares Do Rio Simultaneamente E hoje está aqui No Satége E mais uma vez Eu agradeço A vocês Que estão Sempre Presentes Em todas as artes E na divulgação Né Das artes E em leituras Dramatizadas Que o ator Precisa Se exercitar Gente carioca Não fica sem a gente Tá Esse é meu rio E sem ele Nós não podemos existir Sermos os nossos Grandes parceiros Os nossos Comerciais E Martinho da Mila Paulinho da Viola Esse é meu rio Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 2347